Oi, eu sou a Vanessa, fotógrafa do Quinto Andar e hoje eu vou mostrar para vocês uma casa na rua Indaiatuba, na Chácara Santa Marta, em Barça da Unista. Começando aqui pela sala, o imóvel está nos últimos retoques, já tem energia, as tomadas são todas de três pinhos, aqui a cozinha, aqui tem entrada para a máquina de lavar, então a área de serviço seria aqui e aqui é o banheiro, ele tem a pia, box de vidro, o bairro não está instalado, mas ele é elétrico. Agora subindo as escadas, tem dois quartos. Começando aqui pelo primeiro. Aqui é o primeiro quarto e aqui é o segundo quarto. E é isso, espero que vocês tenham gostado. para a gente dar uma visita pela plataforma online do Quinto Andar. Obrigada. Obrigada. Obrigada.